Bom dia meus amigos, estamos aí para falar hoje sobre os arquétipos e hoje eu queria tratar com vocês aí do arquétipo famoso, o arquétipo da águia. Eita arquétipo muito falado né, todo mundo fala do arquétipo da águia e hoje nós vamos falar sobre a águia, o arquétipo dos grandes líderes, o arquétipo das grandes nações, o símbolo das grandes nações, o símbolo de pessoas aí, de liderança, nosso amigo, o Hélio Couto, mestre Hélio Couto, professor Hélio Couto fala muito sobre a águia, mas aqui eu vou comentar algumas coisas que a gente já tem falado em outros vídeos e como que eu vou explicar para vocês, bom, primeiro vamos passar por algumas etapas aí, primeiro a pessoa ela decide ter o arquétipo da águia, em primeiro lugar algumas pessoas olham, oh, as pessoas que tem poder, as pessoas que são poderosas tem o arquétipo da águia, oh, eu vou colocar esse arquétipo na minha vida né, e a minha vida se transformará né, é assim gente, em primeiro lugar você tem uma vida aí, você tem um trabalho e aí a pessoa chega e fala assim, você pega e coloca o arquétipo da águia, a foto dentro da sua gaveta vai, ou na proteção de tela do seu computador, aí você pensa assim, ah, é só um símbolo, estou colocando aqui na proteção de tela, ah, eu quero ser poderoso, mas ao mesmo tempo eu não quero ter conflitos né, com ninguém, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu vou colocar de canto e isso vai se manifestar na minha vida e eu vou atingir o cargo de liderança né, bom, primeiramente é assim, quando você lida com alguém que já está na liderança, essa pessoa, embora ela possa ter ou não ter uma águia na sala dela, ou na vida dela, de certa maneira ela já é um líder, um caçador, ou seja, ele já tem algo que o Helicotro fala né, como o macho alfa né, então, você pega e você começa a se tornar águia, ou seja, você começa a ter uma visão maior do seu ambiente de trabalho né, e aí você começa a ver os defeitos que a pessoa que está na liderança tem, lógico, você como águia, você tem uma certa, você tem uma agressividade para, de ataque, ou seja, o T, a tua IN, a tua forma de lidar com esse líder já vai modificar, esse líder, de certa maneira, ou ele vai se simpatizar com você, ou logo de cara você já vai ter arrumado um problema muito sério, porque ao olhar para ele né, como diz o ditado né, dois bicudos não se beijam, e é mais ou menos por aí, e a águia vai ter um bico muito afiado, as suas palavras, embora estejam tentando ser simpática, causará nele uma vibração estranha dentro dele, ou seja, você vai competir com ele, na cabeça dele né, você vai competir com ele pela presa ou pela caça que você tem dele. Então, ao decidir colocar uma águia no seu local de trabalho, pensa muito bem, é muito melhor você colocar uma águia na sua casa, ou seja, onde você vai ter a inspiração para você chegar em casa e com a inspiração do arquétipo você começar a estudar, a ler, assistir documentários, a escutar palestras, a poder produzir coisas positivas em teu conforto, em tua zona de conforto que seria seu lar, mas justamente essa zona de conforto hoje vai ser vista como o seu clã, quando você chega naquele local onde você tem as horas de criatividade, de produção, as horas em que você vai refletir a tua vida, você vai ver os passos que você vai dar. Então, o que acontece? Dentro do simbolismo, você vai ter uma mudança mais gradual, ou seja, você quer usar a águia, símbolo de poder? Tranquilo, você pode usar. Você pode decidir isso? Sim, claro que pode, não estou recomendando aqui para não usar não, para não ter esse arquétipo, pelo contrário, vocês vão chegar nele, aliás, acho que todos nós tendemos a chegar nesse arquétipo. É que o que acontece é o seguinte, gente, um arquétipo de liderança, ele é real, ou seja, quando você começar a se tornar um líder, como o arquétipo da águia diz que é, você realmente vai liderar. E o que acontece com a liderança? Que nem sempre você vai entrar em conformidade com os objetivos propostos ali pelo local que você trabalha ou pelo local que você lidera. Ou seja, se você já for uma águia, já estiver num cargo de liderança, você vai simplesmente começar a adquirir características muito maiores, muito mais aprofundadas. Ou seja, a tua visão aguçada vai melhorar a tua visão de negócios, de produtividade, de desempenho, de empenho. Você vai ser muito mais crítico de você mesmo, você vai exigir um pouco mais de você, você vai, de certa maneira, procurar a perfeição. Ou seja, você vai querer ver as coisas de um outro ângulo. Talvez como um ângulo superior, como uma águia que voa muito alto e enxerga tudo de cima. Então ela vê o ponto onde é o ninho dela, mas ela tem uma circunferência, uma área de atuação muito maior. É assim que um líder águia vê as coisas. Ele vê as coisas numa circunferência maior. Ele não está vendo só o local que ele mora. Ele está vendo o bairro, ele está vendo a cidade, ele está vendo o todo. Ele está vendo todas as pessoas. Ele consegue identificar o consciente coletivo. Então, aquela pessoa que tem em sua zona de conforto seus prazerzinhos, suas gratificações dos sentidos, e aí não se atenta em saber quais as mudanças vai trazer na sua própria vida. Então, pensa bem, porque vai trazer bastante mudança. Porque só o ato de você já escolher a água e produzir um gesto interno de busca de algo que vai te dar esse poder, vai trazer para você justamente essa condição de você... esse primeiro gesto já mostra para o teu inconsciente que você está disposto a ir em caminho, ir a caminho da mudança. Ou seja, você já sabe que você vai mudar. Você já percebeu que você quer desenvolver um voo maior. Você já percebeu que você quer enxergar mais. E quando você já produz esse gesto, é porque dentro de você já você tem... e claro, é claro que é até autossugestionável. Você vai começar a desempenhar suas tarefas de outra maneira. Então, quando você decide ser uma águia, é porque quando eu estou aqui falando com vocês, eu sei que olhando para vocês, você tem que entender que esse olhar passa muito além de nós mesmos. Ou seja, nós estamos enxergando a nossa vida de agora, a vida do futuro, outras vidas. Então, fica a dica dessa escolha. Ao escolher esses arquétipos fortes, como esse da águia, lembre-se do perfil das pessoas que são águia, né? O perfil das pessoas que deixam, né, entre aspas, de ser galinhas para se tornar águias. E analise bem, porque provavelmente você vai se tornar uma delas. É, você fala assim, nossa, só porque tomou decisões simples como essa mudança? Sim, é assim. É nos pequenos frascos que se escondem os melhores perfumes. É nas pequenas decisões que se guardam as grandes fortunas. Então, quando você decide por um arquétipo como o da águia, é, se prepare, porque vai vir uma enxurrada de responsabilidades, uma enxurrada de compromissos. Por quê? Porque para você chegar lá a ter condições de voar mais alto, até nesse momento, vai te produzir muita mudança, muita labuta. E prepare-se que nem todos que estão à sua volta conseguem te entender. Teu chefe não vai te entender, os líderes à sua volta não vão te entender. Por quê? Porque você ainda não está como eles, você ainda talvez não tenha a mesma formação que a deles. Porém, você já começa a ter garras e bico. Então, a pegar as coisas com garra, a ter um bico afiado, ou seja, falar o que precisa falar, e as pessoas vão começar a falar, pô, essa pessoa vai competir comigo, ela vai tomar o meu lugar. Então, esteja preparado para isso, porque é isso que você vai ter. Outros arquétipos, outras disputas de poder com você. Mas, fatalmente, você irá superar todas elas. Por isso que, primeiro, ao trabalhar com arquétipos, eu sempre aconselho aqui no canal, as pessoas, ir aos poucos. Pensar bastante. Primeiramente, meditar muito para saber que arquétipo você já está vivendo. O que você é? Se você é uma presa, um arquétipo, que tipo de arquétipo é você hoje? Você precisa saber, para responder essa pergunta, antes de pegar um outro arquétipo e colocar na sua vida. Porque se você não sabe nem os efeitos que o seu arquétipo hoje causa em você, como é que você vai ter a noção de entrar e querer usar o arquétipo da águia? Não, não. Pensa bem. Pensa bem e orienta alguém. Não, a pessoa não pode fazer isso com ela mesma, não. Ela faz isso assim, é que nem o professor Hélio fala. Você está lá e você bota uma águia pequena em cima da sua mesa, põe para você ver o que vai acontecer. Então, calma. Ele mesmo diz, use outros arquétipos. Usa outro arquétipo, mas não use o da águia lá. Ou seja, lá não, mas na tua casa sim. Na tua casa sim, você começa a produzir essa influência, até mesmo na sua família. Porque a sua família voe alto. Que todos os seus filhos, as pessoas de sua volta, pense alto. Ou sobrevoe por cima de todos os problemas. Enquanto aqui embaixo está ruim, lá em cima está tudo certo. Você está conseguindo ver no ângulo certo os problemas. Está colocando eles no lugar deles. E você pode se distanciar um pouco deles para poder resolvê-los. Então, acho que é uma dica importante. Que galgue sim os arquétipos, gradualmente. Mas, ao usar a águia, esteja preparado. Seja preparado por tudo que há de vir. Porque tudo que há de vir há de ser bom. Sim, será bom. Porque o grande salto vai trazer para você crescimento. Você com certeza será outra pessoa. Com certeza você não vai ser mais aquele que se sujeitará a certas coisas. Você vai só aceitar o que é bom para você. O que é de bom para você e para a sua família, para a sua espécie. Para as outras pessoas à sua volta. Seja um bom líder. Quando for uma águia, seja um bom líder. Seja onde na tua área, seja. Cresça, mas depois distribua. Doe algo de bom para as outras pessoas. Mas primeiro vença sim. Vença. Conquiste. Mas depois distribua. Distribua o conhecimento. Distribua aquilo que você tem de melhor para as outras pessoas. Acho que é isso. O que uma pessoa águia faz. Você conhece alguma pessoa águia? Se pergunte se você pratica lazer com ela. Onde ela está na hora do lazer? Imagine se você está com ela no lazer que ela faz. Acho que só essa pergunta já te traz algumas respostas. Onde estão as águias? Quer estar com elas? Você pode ser uma águia. Né? Um abraço. Espero ter contribuído com vocês aí para ter falado um pouco aí sobre esse arquétipo.